Canoa, canoa desce, no meio do rio Araguaia desce, no meio da noite alta da floresta, levando a solidão e a coragem dos homens que são avá, avá canoeiro, avá canoeiro, prefere as águas, avá canoeiro, prefere o rio, avá canoeiro, prefere os peixes, avá canoeiro, prefere rimar, avá, prefere pescar, dourado, arraia, brumatar, piracará, pirangirá. e a coragem dos homens que são avá, prefere a coragem dos homens que são avá, prefere pescar, dourado, arraia, grumatar, piracará, pirandira, jato, aranha, pantaiaboko, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.